Afrodite na tela, então hoje é dia de dar sumos do Afrodite até ele aparecer aqui na conta. Então vamos ver se a minha sorte vai ser boa ou não, né? Então, me desejem sorte, porque vocês estão ligados, né? Independente do que já tenha um resultado aqui gravado, é porque a sorte, o destino, ele vê o futuro também. E se você estava desejando boa sorte pra mim, quer dizer que vai vir cedo esse Afrodite, vai vir a carta inteira pra gente. Então, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Ney, vamos ver se as energias estão boas ou não nesse vídeo de sumos. Um personagem que eu estou, obviamente, muito hypado, né? Eu trouxe o vídeo anterior aí pra vocês, referente ao hype do Afrodite divino e da nossa Pártida, que hoje, inclusive, no vídeo da manhã da atualização, eu trouxe a versão 2.0 da Pártida também, né? Vou deixar nos cards aí pra quem não viu e quiser ver. E eu estou muito hypado com a Pártida sim, tá, galera? Mas o hype com a Pártida não anula que o Afrodite, ele vai ser um personagem muito mais utilizável, né? Afinal de contas, ele deve se tornar aí, talvez, o segundo melhor DPS hoje do game. Perdendo apenas para o Tannatus, porque o Tannatus é uma coisa quebrada fora da curva. E temos que... vai ficar nisso aí. Zero fragmento. Vamos na estrela estranha, então. Vamos lá nos zeros aqui pra ver se vai dar bom, porque... Fala sério, zero fragmento já nas duas primeiras está pedindo a carta inteira do Afrodite. E teve aquele lance também, né? Do nosso bate-papo do fim de semana, do... Eu tô no banner do Afrodite? Deixa eu ver se eu tô no banner do Afrodite. Vamos ver se contou aqui. Se contou é porque os tiros tão dando certo. Tá, o... O Fortner... Eu esqueci qual que é o nome do cara, né? Que teve o vídeo da ponêmica, vai ser nerfado aí o Afrodite e tal. Será que vai ser... Ele não falou dos fragmentos, né? Tá, eu não vou falar dos fragmentos, tá? Beleza, veio quatro. Porque na minha conta principal, né? Que eu vou fazer aí o compilado pra vocês. Deu boa, deu boa. Deuze fragmentos, mas nunca sai da minha conta principal primeiro dia. Por quê, né? Por quê? Porque nunca vem nas primeiras 40 de aniversário. Me irritam pra caramba esse game, cara. Fala sério. Eu não sei se eu peguei aqui a troca limitada. Também. Eu espero que eu tenha pegado, né? A troca limitada aqui. Já vamos pegar ali as 40 de águia e pegar os fragmentos. Que caso venha por fragmento também, aí a gente já tá zicado. Cadê aqui o Emporre de Gemas? É, eu já peguei aqui. Então, fechou. Vamos aqui no Invocação Temática. Pegar aí os meus fragmentos. Então, vamos continuar aí a nossa luta para pegar aqui o... Nosso Banezinho. Quem que vai ser o próximo aqui? Vai ser o Sorrento? Camaleão? Não. Centauro? Nasci? Cadê? Marim? Não. Vamos no Camus. O Camus Divino nem tá aqui, né? Vamos lá. Baleia, baleia. É baleia que pega tudo no primeiro dia? Então, vamos lá. Baleia. Vamos pegar aqui. Facinho. Ah, lembrando que a Loja Estrela também atualizou, né, galera? Nebulosa. Incrível. Incrível. Isso aí quer dizer que é um sinal. Veio aí o cara que derrotou o Afrodite. Não foi o Shun de Andrômeda. Foi o Shun de Nebulosa, né? Que ele teve que seguir espir das suas armaduras para usar aí a Tempestade Nebulosa no Afrodite. Então, é um bom sinal. Confia que ele vai vir. Confia. Confia que vem muitos B também, né? Vamos lá. Dezoito fragmentos. Ainda tá um lixo. De fragmento. Tá muito ruim de fragmento. Ainda bem que eu tenho duas contas para dar aquela comparada para falar assim Nossa, minha conta tá toda zicada. É, a conta mesmo. Porque o jogo, pelo menos, não tá de boa. Nossa, vários fragmentos. Pô, baleia. Ó, viu peixes ali, né? Peixes tá por aqui, ó. Onde que tava o peixe? Ó, tá o peixe. Ele tá... Ele não tá brilhando. Ele não tá brilhando. Eu vejo essas constelações que não tem nada a ver com o peixe. Eu não sei como a galera consegue ver um peixe naquelas constelações ali. Mas vai vir na constelação de peixes o peixe que a gente quer. Porque aqui pode vir dois, né? Pode vir tanto o Afrodite clássico como o Afrodite divino também. Mas o Afrodite clássico a gente não quer nem na nossa conta secundária porque ele já tá bem de upskill aqui. Cara, veio outro chum, velho. É só chum. Que isso? É só chum. É só chum. Isso é um sinal, galera. Confia, confia. É... Vai aparecer talvez o Afrodite Clássico e aí vai evoluir para Afrodite divino. Confia, se vier o Afrodite clássico o Afrodite divino vai ser o próximo. Vamos lá. Nada de bom por enquanto. Vamos para... Parece que vai vir zero fragmentos ainda. Isso não é bom. Então, beleza. Vai, vai, vai. Cadê, 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 cadê? Pô, mas tá difícil, hein? Aqui na minha conta secundária pra quem saca eu deixo normalmente a galera tudo 3 mas esse daqui eu vou fazer questão de upar mais o Afrodite divino, viu? Talvez eu deixo ele 4-3, 4-4. Eu vejo alguns jogadores comentando aí, né? 4-3, 4-4. O que você acha? Eu não acho legal não, tá? Não acho legal 4-3, 4-4 não. Então, upar a segunda skill não acho que é uma coisa muito legal. Talvez eu vou deixar ele aqui só pra fechar o treinamento e já pegar o outro skill dele 4-3, 4-5. Acho que vou deixar 4-3, 4-5 nessa conta. Fazer uma build aí um pouquinho diferente, né? De valorizando ainda a skill 2 dele. E aí a gente vai testar jogar lá no ouro, né? Vamos ver se no ouro a gente dá uma mitada trazer algumas builds aleatórios aí com vocês embora no ouro aqui como a conta é bem fraca a gente passa mal aqui na hora que a gente vai tentar pegar um um rank, né? Porque a galera no ouro já veio até contar na CR aqui no servidor A1 é tenso. Porque como o servidor é antigo então tem aqueles jogadores que joga bem às vezes mas tem 3 anos de conta, né? Então já tá bem upado aí também. Eu só quero saber cadê o Zé que sumiu? né? Não brilha mais os Zé não vem muito fragmento cadê? Quer dizer, às vezes vem fragmento nenhum inclusive vamos lá, cadê o peixe? Ó, vamos aqui então no peixe entre o peixe de cima e o peixe de baixo tem outro peixe? Tem outro peixe? Será que tem um peixe doce divino e o peixe do clássico? Eu não sei agora mas eu acho que eu utilizo o mesmo peixe caramba, velho não vem nem mais S podia vir SS também que essa conta precisa de mais de SS demais mesmo então vamos lá ah, velho ah, velho fala sério fala sério eu já enfrentei inclusive afrodite divino hoje na minha conta principal só que ele não tava com uma build não veio o afrodite era pra ter pelo menos vindo o afrodite clássico ele não me incomodou tanto ele tava com uma build acho que de tapinha mas tava com build de tapinha não conseguiu gerar tanta energia o afrodite ficou flopadaço é uma das coisas que eu disse na minha review do afrodite pô, a Artemis comba com o afrodite? ela comba com o afrodite mas também não é aquelas coisas não deixa eu ver aqui vamos lá para de vim A gente para de vim A que tristeza cadê? cadê? para de vim A não para de vim A e B tem que vim S cadê os S aqui? eu fui lá no muso de baleia dei uma flopada triste pra caramba essa agonia a gente tá com poucos fragmentos a ver os 5 cara ver os 5 estamos com 52 estamos chegando na metade e é isso gostaria de comentar também com vocês que teve aquele os mais utilizados né do servidor chinês para quem não viu eu postei um vídeo aí onde o afrodite ficou em quarto lugar no meu servidor mas tem outros servidores também que ele tá em terceiro e isso é muito bom obviamente ele tem pouco tempo que ele foi lançado e a galera tá muito hypada tá testando ele bastante mas eu acho que se ele cair não vai cair tanto assim não será que o afrodite ele vai superar o cano e eu estou com boas expectativas do afrodite divino ainda melhorar no meta por causa do CR do Caim o CR do Caim me chamou bastante atenção caso não tenha grandes alterações vamos lá não tenha grandes alterações porque ele tá bem legal o CR do Caim pra build lenta e tal e o afrodite divino é aquele personagem que chama build lenta veio o parceiro dele ó tá vindo ó veio o Shun veio o Shun de novo né com mais armadura não precisamos comentar quantos classe A do Shun que veio veio o Shuro Sapuri vai vir o Doku Divino né que o Doku Divino precisa de Ops que eu não precisa nessa conta inclusive animação grande né Shuro que isso o outro chega no suspense não sei como ele respirou no lá no espaço embora tem o Shiryu e o Shuro quando eles foram pro espaço eu não lembro se como eles respiravam que eles estavam falando pra caramba eles falavam telepaticamente eu não lembro agora eu não revi as duas nossa seis fragmentos assim abala o coração agora tá meio turvo a cena do Shiryu com com o Shura né vamos lá cadê os S cara cadê os S que isso nem nem um S até agora também cadê 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 aiolos poxa veio errado cara veio errado não era o aiolos era o Doku Divino né que nós profetizamos seria o Doku Divino e depois o Afrodite Divino tá vindo aqui não deu triste demais cadê inclusive tem exclamação de Atena né exclamação de Atena que deve vir aí talvez semana que vem que ela tá disponível lá no Duário Sagrado né olha MDM cara olha só é outro amiguinho do Afrodite tá vindo os amigos quase tudo dele o Aiolos né que o Afrodite tentou eliminar o Aiolos tá todo mundo assim ó que roda a Lore do Afrodite está aparecendo mas o Afrodite mesmo não aparece veio o Doku errado hein veio o Doku errado veio o Doku errado era o Doku Divino que trabalha com essa gramenta já estou com 499 geminhas assim pelo menos eu tenho bastante diamante nessa conta né que essa conta aqui eu nem gato diamante só acumular 5 fragmentos delícia hein 40 fragmentos 40 fragmentos ainda há chance de aparecer um Afrodite Divino e eu pegar um por amizade vamos lá cadê Afrodite pode vir que eu não ligo o Divino não mas não precisa vir com 119 podia vir com 85 fragmentos né aí seria muito bom ó viu o Shun aqui né mas deve ter vindo várias vezes mas o TDA não deixou eu reparar nele se ele apareceu anteriormente agora só que eu reparei então vamos lá vamos lá vamos lá cadê os Brilho cadê os S brilha dourado mas pode brilhar olha 4 fragmentos 4 fragmentos faltam 33 fragmentos será que eu ainda vou gastar mais umas 100 geminhas possivelmente mais para pegar esses 33 fragmentos esse peixe maldito aqui ó esse cardume está tenso vamos chamar aqui a a Saori né a Saori mesmo para chamar o Afrodite que pelo menos no Sant'Achor o Afrodite ele foi mais amigável com a Saori comparado ao a clássico né ó veio fragmento não veio nenhum ar mas veio fragmento se vir fragmento assim 4, 5 a gente permanece ainda na Saori vamos lá ó começou a vir usar e veio 0 fragmento na Saori nossa foi triste foi triste vamos aqui ó quem invocou ele novamente não temos né o Afrodite Sapuri ainda é mesmo ainda tem mais o Afrodite Sapuri é muita coisa boa apareceu isso aí ó não vai descansar não cara não vai descansar não cara já tem a skin dele ó a skin dele tá pronta eu quero ver o Afrodite com essa skin e ele brilhando com aquelas rosas ali ó pra dar ativação da passiva dele no início da luta veio o Afrodite divino cara então eu vou farmar a amizade dele talvez eu vou deixar ele 4344 nessa conta eu vou fazer talvez uma live amanhã porque eu estou gravando esse vídeo à tarde e depois trazer algumas gameplays dele vamos ver né se vai dar pra brincar ou não se eu vou pegar o meu amanhã ou não mas ó a gente conseguiu exatamente 440 ah vamos dar mais 10 tiros aqui não a gente vai dar 10 tiros amanhã pra pegar a restituição de 10 né não seja trouxa também né eu hein já gastou 440 gemas tá louco então não esquece ó vamos ver qual que é a próxima aqui ó olha que conveniente 2 Afrodite podia estar aqui na rotação de agora né mas vai vir aquela skin bonitona do Afrodite então é isso galera esse aí foi o meu sumo pra pegar o Afrodite divino hoje então vai ter a live do Afrodite divino aqui da minha conta secundária meio flopada acredito eu né se eu tiver de boas hoje à tarde e se vocês quiserem ver o combinho do Afrodite com o Afrodite divino cara vou deixar nos cards ficar o vídeo anterior beleza então é isso vou ficando por aqui espero que vocês tenham tido mais sorte do que eu se não comenta aí quantos tiros que foram e a gente se vê no próximo vídeo valeu e fui Música Música